E mano, até hoje, véi, são tipo... Que foi meio que rápido, tá ligado? Essas músicas que a gente falou foi tipo em 5 meses, 6 meses, tá ligado? Que foi tipo 2011, 2012, a Vagalumes já tava pegando já, tá ligado? Foi muito rápido. E Vagalumes, como que foi? Não, calma aí, mano. Fala aí. Essa música aí... Isso é louco. Tipo assim, cês saíram de um bagulho que cês tava fazendo sucesso, mas Vagalumes ela foi muito mainstream, mano. Foi tipo nacional, né, mano? Muito, mas muito, mano. Foi nacional, bagulho. Foi novela, não? Foi novela, sangue bom a novela. Qual que foi a fita? O que convidou Key? Então, a gente fez o... Acho que não era o Perito Bassetti. Qual que a gente tinha conhecido o Paul? A gente conheceu o quadro do Restart, se pá. Nós conhecemos os caras do Restart também, tá ligado? Pelanza, Peluz, moleque. Naquela época que os caras eram eles e o Cine. Nessa bala aí. Os caras dominavam, a NX0, pá, era os caras, tá ligado? Aí nós conhecemos os caras que faziam o clipe deles, tá ligado? Quero uns clipes já que cê vai falar, tipo, os clipes da hora. Todos são monstras. Foda, né? Falou, vou matar esses caras que fazem o clipe desses caras, tá ligado? Mas cês também era foda, hein, mano? Aí nós conhecemos o Paul. Nós íamos admirado ali. Aí nós conhecemos esse Paul, tá ligado? Paul Domingos, ele é um gênio, mano. Esse cara que faz os clipes dos caras. Esse cara era mais louco que nós, tio. Já juntou nós, falou, não, pá, nós com o amigão desse cara, mano. Aí a gente ia pra produtora dos caras, ensaiava fazer alguns clipes, algumas coisas, mas eu nunca tinha feito nada. Esse pai a gente tinha feito as quatro, se eu não me engano, não? Acho que foi depois, talvez. Enfim, aí a gente tinha ensaio de fazer uma música com o cara, mas não fez. Aí ele, mano, tem um brother meu aqui que é lá de Pirituba também, mano. Também de Pirituba. Olha qual a chance, que é o Ivo. Ele, vou apresentar vocês, ele faz um som muito louco, tipo, estilo de praia, assim, com o ukelele, tá ligado? Bagulho muito louco, aí a gente, não, demorou. Ele bagulho é meio doido, sai na rua aí tocando, tá ligado? Toca pra galera. Ele toca por dinheiro, assim, tá ligado? Nós maluco vive a arte, tá ligado? Nós, cara, é que da hora. Aí ele, mano, vou tomar vocês lá. Nós fomos na casa dele, aí, e aí, com a catuaba na mão já, e aí, bora, fazer um som, pá? Como se fosse o nosso melhor amigo, mano. Assim, mano, assim, pai. E aí, firmeza? Da hora, bora tomar uma, a tua aba, pá? Nós tomamos a, né, começou a vocês, vai? Da hora. Aí, nós falou, vamos, mano. Aí, tipo assim, a gente ficou tipo uma cotinha fazendo umas lives, lembra? Verdade. Ele, não, ele falando esse bagulho, parece que eu conheço esse, mano, porque se ele tem uma cara assim, muito suave, muito suave, muito suave, e aí, mano, firmeza? Bora, tomar o André, né? Foi isso, Igor. Bora aí, cara, cara. Foi foda, mano. Salve, Ivo, Mozart. Você é louco, velho. Aí, nós fez, mano, tudo tipo assim, nessa clima assim, ó, mano, brincando, pá, no maior energia da hora, né, tipo, rachava o bico no começo, nós não escreveu a bagulho de primeira, a gente fez umas lives, aí o Ivo cantava uns refrão que ele já tinha. Nós chegamos na rima. Nós chegamos na rima. O song, o que eu falei, tu bacitou, não veio lá, umas livesinhas, nós fazíamos lá. Fique, o que eu falei, tu bacitinha e versão acústica, só que ninguém conhecia muito, então o bagulho meio que propagava nossa música, tá ligado? Aí, mano, gente, o louco, o bagulho do nada, TTs, é, falava, caralho, bagulho dos TTs, Começou subir, subir, tá ligado? Cara, aí como assim, nós, que porra é isso? Fazendo live na Tweetcan, mano. Na Tweetcan? Na Tweetcan, pai. Além da Tweetcan, a bagulho dos patos, TTs, 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 todo, toda lá que a gente fazia. Não, a Tweetcan tinha punhete isso? Eu acho que não tinha, não, viado, não, viado, é. Caralho, esse cara é esse, cara é esse, porra, meu. Se caguetou, hein, cara. Se caguetou, se caguetou. Se nós falar aqui na tela, ó. Mano, é um amigo meu. Mano, que fita. É um amigo meu, mano. Mano, aí surgiu a ideia da vagalumas, ele chegou com, numa dessas sessões que nós ia fazer, ele chegou lá, mano, se ligar nessa música aqui. Era assim o refrão. Era meio triste a vibe, tá ligado? Aí nós, mano. Tomou umas cachaça, falou, vamos, pá. Vamos dar um up. Aí foi aí que ele soltou a voz. Deixou mais rápido, o bagulho cantou mais alto, né? Já canetou a nossa parte. Mano, aqui, beleza, nesse dia, lembra, a gente gravou um vídeo falando assim, vamos ver o que vai acontecer. Depois a gente lançar essa música. Olha esse vídeo, tio. Lá no vídeo, tem lá no Acaso do Ives, esse vídeo. Existe esse vídeo, mano. Vamos ver o que vai acontecer, pá. Depois nós não sou o bagulho, mano. Não, a gente falou assim, mano, a gente vai gravar esse vídeo aqui porque a gente tem certeza que o bagulho vai estourar. A gente tem certeza que isso vai dar certo e nós vamos ver esse vídeo depois e comprovar pra vocês que é possível vocês realizarem seus sonhos, mano. Tá sim o vídeo, tá sim o vídeo, pá. Exatamente nisso que nós falamos. Nós três assim, ó, olhando pra câmera. Pode ir pá, é isso mesmo. Todo mundo tá acreditando nessa brisa já, tá ligado? E você já tava num ritmo de composição rápido? Nós, graças a Deus, nós sempre teve, mano, facilidade, querendo ou não, tá ligado? Foi, tipo, nós descobrimos isso. Pegar o tema e, ah, o tema é amor, ah, o tema vamos falar da quebrada. Sempre um tema, tá ligado? Ah, o tema aqui sempre fica mais fácil. Vou falar disso aqui, pum, caneta. Aí, mano, é isso que falou assim, vamos lá no Paul, pra ele desenrolar esse clipe pra nós, sem nada no bolso. Aí ele falou assim, mano, quer gravar o clipe? Quer gravar agora? Ele falou. Ele falou assim, mano, quer gravar agora? Tem o meu quarto ali em cima. Quer subir lá no meu quarto e gravar essa porra? Tanto que o clipe é no fundo branco, é a parede do quarto dele, mano, tá ligado? Ninguém imagina que é um quarto, literalmente. Parece que é um fundo infinito, viado. Ele tirou no pós, mano, ele tirou no Photoshop. É o quarto dele. É um quarto com metade dessa sala aqui, mano. Ele falou assim, mano, essa vai ser a câmera, vocês vão ouvindo ali, canta a música e já era. A música é tão boa que não precisa o clipe se sobressair. Essa sempre foi no acidente. Falou, tá bom. Então vamos. Bagulho aqui. Mas quando vocês ouviu a música, você falou assim, ih, mas se pra ter nada a ver, caçar vagar um, mano. Então, nós não entendemos literalmente no começo, mas, mano, quando a gente colocou nossa parte e o Léo Casão colocou o beat, que o bagulho ficou, mano, animadão. Ficou gostosinha a música. Nós ouviu da primeira vez, mano. A música é boa, porra. Aí nós, tipo assim, nós mostrou pra nossa mãe, pras pessoas, mano, era, tipo assim, 100% de aprovação, tá ligado? Todo mundo, caralho, mano, essa aí vai estourar, puta, essa vez. Mano, aí nós, mano, nessa energia acreditando já, tudo tava dando certo. Nós só mostrar pro nosso empresário. Aí, não, primeiro o Ivo, né? Não, não, nem isso, nem isso, nem isso, é. Primeiro o Ivo mostrou pro Rick, lembra? O Ivo era artista do Rick Bonadio já, tá ligado? E, mano, nosso sonho era chegar no Rick Bonadio, porque nós sabia que bagulho não acontecia sem chegar por ele. O Ivo chegou, levou a música lá. Ah, eu aceito, né, mano? Já que tá bom aqui? Nossa, como assim? É tecnologia? Não é bruxaria. Olha, meticão, agora vai ficar gostosinho. E aí, mano, quando o Rick Bonadio ouviu o som... Ele falou, ah, eu nem vou lançar não, mano. Acho que não é nossa vibe. Tá pampa. Não queremos lançar. Dá pros caras lançar. Mas a música, o refrão é do Ivo Mozart, deixar isso bem claro. E a nossa parte é nossa. Não teve nenhuma música do Polo que nós não escrevemos, tá ligado? Inclusive a bagulha, a gente já fez o bagulho lá junto, tá ligado? Juntos. Ele fez o refrão, nós fizemos a nossa parte. Enfim, aí... Caralho, Rick Bonadio. Ele ouviu... Não, graças a Deus. Obrigado, Rick. Se você estiver vendo isso, irmão. Obrigado por não ter aceitado. A música é foda, né, mano? Às vezes o maluco não é. Mostra o vão, tá ligado? Valeu, eu não tenho aceitado, cara. Não, porque sobrou um dinheiro, né, velho? Sobrou a famosa famonha, né? Até hoje sobra. Vamos lá, paçoca. E aí, mano? Nós fomos mostrar pra nossa galera também. Que inclusive era a massa. Enfim, aí, tava lá. Os caras tá aí, ó. Aí nós fomos mostrar pra eles, mano. Não, não, aí nós... Não, os caras não curtiram também. Não, mas antes a gente fez o clipe e soltou. Não, não soltou, viado. Não soltou, tio. Senão eles não queriam que soltaram. Ah, é verdade, não soltou. Aí no nosso canal, viado. Senão eles ter soltado no nosso canal. É verdade. Aí nós mostramos pra eles, eles não, 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 não. Vamos meter marcha nesses aqui que já tá andando. Nós vamos vestir nesses. E esse daí... Não queria lançar o vagalumes, mano. Não, deixa pra lá. Deixa que essa música. Mas nós, mano, nós ouvindo todos os dias, todo mundo curtindo. Aí eu numa madrugada falei, tu me quer saber, mano? Vamos subir essa porra de madrugada aqui, seja o que Deus quiser. Ele não vai conseguir te derrubar o clipe lá no canal da Peixeira. Também é verdade, né? Foda-se, vamos meter marcha. Aí eu falo, Paul, seguinte. Ninguém quer esse clipe. Sobe aí no canal de vocês. O que der pra vocês aí do YouTube, pode pegar aí. Esse foi acordo com os caras, tio. Exatamente assim. Estouraram nesse pá. É, acordo de homem, né, pai? Se o bagulho der certo, firmeza, se o bagulho der errado. Deu pros dois, né? Exato. 160 milha. Qual que é o canal? Peixeira. Peixeira com. Peixeira Produções. 160 milhões, pô. Aí num canal que tem a letra, tá 14. É, tem um aleatório. Tem vários canais aleatórios. Tem karaokê, tem só a letra. Mano, se for somar esses views aí, já era. Nós paramos de contar já no 100 milhões, nós paramos. Não, mas esses canais que fazem, que colocam tão alto, vem pra nós, né? Não vem pra nós, né? Não tem como. Não existe isso. Então pode duplicar aí, rapaziada. Tá suave. Mas aí foi isso. Aí nós lançamos o bagulho na internet por esse canal. Bagulho explodiu, mano. No outro dia, os caras já dão, mas vocês são foda, hein, mano? Por que vocês lançaram o bagulho? Mas, mano, o que vai mudar, cara? Deixa o bagulho empocar aí, foda-se, mano. Cara, tá bom. No outro dia, 10 mil. Outro dia, 30. Os caras já, opa, peraí. Acordamos no outro dia, 100 mil, mano. A gente, mano, o bagulho tá estourado, viado. Aí nós, mano, o bagulho só, mano, quando deu 100 mil, já estralou. Aí, de repente, liga lá a galera do Esquenta. Tá ligado? Da Regina Casela, da Globo. Lógico. Já acabaram de começar o programa. Um dos primeiros programas, hein, mano? A gente ouviu a música Vagalumes. Quer convidar vocês pra participar do bagulho. Mano. Você entendeu? Do nada. Antes de um ano. De tudo esse projeto, desde o sonho até esse dia, era menos de um ano. E aí, mano, eles falaram, mano, a gente quer fazer uma parada com vocês, vocês topam. E aí, os caras passaram essa notícia pra nós como se fosse, mano, qualquer pessoa que estivesse ligado lá. Quem olhava aquele clipe, já imagina que vocês estavam no nível foda. Entendeu? Entendeu? Nós não tavam. E aí, os caras passaram.